É o zumbi, Miguel é o zumbi, vai Miguel, 3, 2, 1, pode começar, pode começar, ela vai matar você, vai, 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 corre, 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 Miguel, meu Deus do céu, ai, caralho, não, Miguel, cala a boca, ai, corre, peraí, peraí, Miguel, peraí, 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 ué, peraí, peraí, ó, deixa nossas armas aqui, deixa nossas armas aqui, né, isso não tem nada, eu vou para o meu cérebro, não tem que só fugir do Miguel, vai Miguel, vai Miguel, vai miguel, vai miguel, vai miguel, vai, vai, corre, vem, corre, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai pra cá, Meu Deus Vai, vai, vai Vete lá Já lavei lá! Já lavei lá! Por quê? Não entendo, não entendo! Não entendo, não entendo! Porque a gente chega a 6 horas e a 6 horas. Mas pode esconder? Não! Não escondeu a caminhua! Estão no quarto e não entra na área pra ninguém! Ui! 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 Não! Oh! Ele viu! Ele viu! Ele viu o seu cara? Ele viu? Ele viu? Ele viu? Meu Deus Você é louco, hein? Deixa eu ver Oi Tá O que? Eu tenho uma nua Tô Rar Você caiu Miguel? Não Ele caiu Corre 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 Merde Corre Corre Tuco Deram Vamos ver o vídeo Como é que ficou Vamos ver como é que ficou o vídeo Vai